A paz e a misericórdia, abençoado dia para você. Até aqui o Senhor nos ajudou e a alegria dele sempre será a nossa força. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra desta quinta-feira está no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus? Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. A palavra de Deus é fonte da nossa sobrevivência. Nela contém tudo o que precisamos. Mas se apenas ouvimos e não escutamos, ou se até escutamos, mas não colocamos em prática, de nada adiantará. Ei, essa palavra é para você, que tem se esforçado para edificar esta casa, que tem se esforçado para edificar esta família. Mas o seu esforço tem sido em vão, se a base desta construção foi realizada na areia. Uma construção feita na areia é realizada sobre as doutrinas deste mundo, sobre as ideologias que são pregadas como certas. E realmente não tem como essa construção se manter de pé. Que esta palavra, que tem o poder de transformar e de curar, possa te fazer compreender que a vida abençoada que tanto almejas, você não encontrará nas coisas daqui. Você pode ter uma falsa impressão que pode conseguir as coisas que deseja ao seu modo. Mas se as mãos de Deus não for o alicerce da sua vida, nada mudará. Filho e filha, a palavra de Deus pode soar dura aos nossos ouvidos algumas vezes, mas somente ela pode nos conduzir a caminhos seguros. Vigiai se não estamos sendo meros ouvintes, se estamos deixando nos levar pelo que o mundo nos impõe. Desta forma, proclame com muita fé nos comentários. Eu quero viver a palavra de Deus. E tenha certeza que tudo que era obscuro se tornará claro, as buradas cairão. E mesmo diante das dificuldades, seremos abençoados pelas mãos de Deus, que nos é fiel e nunca nos deixa só. Pai amado, Pai querido, que possamos aplicar o seu Santo Evangelho nas nossas vidas. Que não sejamos seduzidos ao ponto de esquecermos o que é importante para nós. O importante é que vivamos em comunhão contigo. E isso só é possível se escutarmos os seus ensinamentos, guardarmos no coração e aplicarmos nas nossas atitudes. Fortalece-nos quando estivermos fracos e cansados, ao ponto de nos esquecermos de viver a sua santa palavra. Cuida de nós, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra. Façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.